Fala galera, dando prosseguimento aqui galera, pra gente retirar aqui o cabeçote aqui do do Fiasa, certo? Fiat a gente tá dando prosseguimento aqui galera, pra gente retirar, certo? a gente já, volta agora precisamente, só tirar o cabeçote a gente vai utilizar aqui a chave 17 já desconectamos aqui a a correia dentada, certo? e vamos dar prosseguimento aí galera, pra gente desmontar esse cabeçote aí, já várias peças já retiradas aí certo? atirando a correia dentada, agora vamos tirar só agora os 8 parafusos, os 8 parafusos do propriamente dito que sustenta o cabeçote, certo? 4 de um lado e 4 do outro na verdade é 4 parafusos e 4 porcas, certo? vocês viram aqui 4 porcas desse lado e 4 parafusos aqui do outro lado certo? então vamos dar esse prosseguimento aí, pra gente tá retirando aí esse cabeçote do motor Fiasa, certo? sistema de gestão MPI da linha Fiat aqui é 1.5 galera, vale lembrar que é 1.5 certo? que eles são utilizados em sienas, estrada principalmente em estrada, né? palio, certo? porque é um motor de maior torque e é utilizado mais em estrada mas é bastante utilizado também tem Fiat, palio, né? Fiat Siena, tá? mais um videozinho aí galera do nosso canal galera, se inscreve, compartilha